Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Ezequia TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra na RTP2. A edição de hoje é totalmente dedicada ao concerto de Né Ladeiras. No momento em que lança o novo disco Outras Vidas. O espetáculo decorreu no Conservatório de Música de Coimbra. O espetáculo decorreu no Conservatório de Música de Coimbra. O espetáculo decorreu no Conservatório de Música de Coimbra. O espetáculo decorreu no Conservatório de Música de Coimbra. Música de Coimbra. Obrigado. Vamos lá ver se o volume que eu tenho aqui já previamente foi um bocado mais alto não? Este instrumento só vai tocar com este... Aprender a dançar sem se importar com o disco diz de quem tem medo de amar... Aprender a dançar sem se importar com o disco diz de quem tem medo de amar... Aprender a dançar sem se importar com o disco diz de quem tem medo de amar... Aprender a dançar sem se importar com o disco diz de quem tem medo de amar... Aprender a dançar sem se importar com o disco diz de quem tem medo de amar... Algum... O verde já deve estar... Estamos aqui... O que está? Que é bom, está bom? A minha voz não tem alegrias que não partilhe com quem não as tem... A minha voz nas noites mais frias quer aninhar quem vier por bem... E cantando contar histórias que sonhei mais do que aprendi... Que aprendi mais do que inventei... E cantando contar histórias que sonhei mais do que aprendi... E cantando contar histórias que sonhei mais do que aprendi... E cantando histórias que sonhei mais do que aprendi mais do que aprendi... Homem que é homem não precisa nada destas coisas, não é? Homem que é homem! Toca em cordas de daço! Não é que há nylans para ninguém! Opa, tu és um menino! Não sei quando é porque eu tenho que ver isso, não é? Pau! De uma maneira geral, é um mundo que está impenetrável. Nós antes recebíamos discos que eram mandados do correio, as pessoas já precisavam de lá ir. E havia abertura de, epá, discos não, vamos ouvir e tal. E a grande parte das vezes passavam-se, só quando era mesmo muito, muito, muito mal. Mas isso também era raio. Agora, é difícil, tem um aparelho de cimento. É para passar. Exato, com sempre a passar. Portanto, isto é uma pescadinha de rave na boca. Vamos lá, Amadeus. Vamos lá. Não sei para onde é que ele foi, só sei o que eu sou. Mas eu acho que era um tema do Peter Paul America. Eu acho que era um tema do Peter Paul America. Eu acho que era um tema do Peter Paul America. Eu acho que era um tema do Peter Paul America. Eu acho que era um tema do Peter Paul America. Eu acho que é um tema do Peter Paul America. Eu acho que é um tema do Peter Paul America. Aplausos. 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 Eu tinha acabado de visitar uma instância arqueológica e dei-me de caras com um chão tão bonito, com Avita e Cardílio, os primeiros torrejanos registados que chegaram àquele local no século IV d.C. E aquilo bateu muito forte em mim porque a inscrição dizia que Avita e Cardílio tinham sido felizes naquele chão e foi a semente que me fez pensar nos percursos que eu própria tracei ao longo da minha vida e aquilo que sou e que sou agora aqui diante de vós é resultado de muitas estradas, muitos caminhos sem saída, outros plenos, outros íngremes, outros de pedras, outros de flores. E eu pensei nisso porque Avita me inspirou. A parte que lhe cabe de amor e loucura. A grueira da saudade Que diz-me aonde vão os pesadelos Mensageira da saudade Como é que tu fazes para esquecê-los? Não te esqueças de mim Nem daquele amor Que eu tenho de esquecer Não te esqueças de mim Não te esqueças de mim Nem daquele amor Que eu queria não esquecer Deixa o pescador no mar Deixa o bailador dançar Deixa o Lipoador dançar Deixa o Laçar com água e terra Arinairo Ade Arinairo Saue Arinairo Quero agradecer muito, muito ao Tiago Torres da Silva que está aqui hoje por ter escrito esta letra. Obrigada, Tiago. A bem dizer, ele escreveu as letras todas deste trabalho novo e de outras letras que eu fui buscar lá atrás, mas esta em especial é especial. É noite de São João Arinairo A rua cheia de gente nunca esteve tão vazia e a noite nem presente que nasceu um novo dia. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se sai ou se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se sai ou se fico na minha cama a chorar. Talvez ele também sofra. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. Há um cheiro a manjerico, há foguetes pelo ar, não sei se não fico na minha cama a chorar. A maravilhosa, na língua gestual portuguesa, Rafa Cota Silva, linda! A maravilhosa, na língua, na língua, na língua, na língua, na língua. A maravilhosa, na língua. A maravilhosa, na língua, na língua. A maravilhosa, na língua, na língua, na língua. A maravilhosa, na língua, na língua. A maravilhosa, na língua. A maravilhosa, na língua. A maravilhosa, na língua, na língua. A maravilhosa, na língua. A bologna, na língua, na língua. Quero ver bailar Arreda, talla, perro, batxega, saca guan Engara, gritaremos, engara, gritaran Arreda, talla, perro, batxega, saca guan Engara, gritaremos, engara, gritaran Aplausos Meninas, muito obrigada Vocês foram espetacular Foi lindo Vocês foram com uma pica, com um bom Vamos sim senhora, pronto Chefe, sim o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto